No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê que é muito fácil, dá pra lucrar uma boa grana vendendo como sobremesa ou até mesmo adicional dentro do seu cardápio. E ele não vai no fogo, é apenas com três ingredientes, rápido e fácil, pavê de óleo. Vamos lá pra essa receita que é muito boa e muito fácil. Já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal também se você é novo por aqui. Ative os sininhos pra receber as notificações, me siga no Instagram, vai estar passando aqui. Lá eu sempre abro caixinhas de perguntas pra tirar todas as suas dúvidas. Então pra fazer essa receita a gente tem 300 gramas de nata e 300 gramas de leite condensado. A mesma porção de nata é a mesma proporção de leite condensado. Você também pode fazer com creme de leite fresco que vai dar certo também pra fazer esse mousse do nosso pavê. A gente vai adicionar na batedeira e bater aos poucos até pegar a consistência. Agora é bater por mais ou menos cinco minutos até pegar uma consistência bem firme. Chegando nesse ponto, a gente já pode desligar, ó. Aqui é o ponto que a gente quer. Não precisa chegar no ponto de chantilly e sim um ponto de recheio. Ó, aquele já tá bem consistente, mas tá cremoso ainda. Até chegar nessa consistência, olha só. Agora a gente vai reservar na geladeira e vamos fazer a ganache. Começar a montagem do pavê, né? Aqui eu tenho um potinho com leite. Aqui, ó, esse potinho é de 250 ml. Essa embalagem é a GO641. Você também tem a da Sunpack, que é 641. É o mesmo número, só muda a marca daí. Você pode encontrar no Mercado Livre, na Shopee, em vários lugares. É uma embalagem barata, acho que sai 20 centavos. Eu paguei 4 reais e veio 20. Então a gente vai pegar o creme, vamos adicionar uma colher cheia. Esse pavê, ele vai apenas uma camada, porque vão quatro bolachas de óleo por pavê. Então ele vai ficar bem recheado e tem que colocar uma quantidade de creme certa já. Aqui eu tenho quatro bolachinhas de óleo. Vai passar no leite inteira mesmo, tá? Já com um recheio assim, ó. Vamos colocar. Isso aqui, gente, fica bom demais. Vamos colocar aqui também. Ó, quatro bolachinhas. Leve passada no leite. Olha isso, gente. Que sensacional. Agora a gente vem com o creme. Não precisa exagerar, porque ainda tem a ganache. Então mais ou menos essa quantidade já é o ideal. Não precisa colocar muito, porque a gente ainda tem a ganache. Então espalha bem com a colher. E olha só, esse pavê aqui, gente, você pode fazer ele na hora também, porque ele vai ficar bem cremoso. Ó, a consistência do creme. Tá vendo? Agora a gente leva pra geladeira e vamos fazer a ganache. Olha só, dá até pra ver o óleo ali. Ficou muito bom. Enquanto o nosso pavê tá na geladeira, a gente vai fazer uma ganache de chocolate meio amargo. Aqui eu tenho uma barrinha de chocolate meio amargo, a gente vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Mexer bem e depois ir adicionando o creme de leite aos poucos. Pra uma barrinha de chocolate, o máximo é uma caixinha de creme de leite. Se passar disso, ela vai ficar muito mole, vai ter que ficar muito tempo na geladeira. Então a gente vai colocar mais ou menos, eu gosto de colocar meia caixinha de creme de leite pra ficar bem consistente essa ganache. Já derretiu o chocolate, eu coloquei um minuto direto. Não queimou o chocolate, eu sempre faço isso pra essa quantidade e dá super certo. Aí é só misturando aqui e agora a gente vai adicionando aos poucos o creme de leite. Olha só, eu vou colocar mais ou menos meia caixinha de creme de leite pra 90 gramas de chocolate. E misturar bem. Aqui a gente já tem o nosso pavê. Agora a gente vai adicionar a ganache. Olha que consistência de ganache, hein? Mais ou menos duas colheres de ganache é o ideal. Agora é só misturar bem aqui, espalhar. E agora a gente finaliza com uma bolachinha de mini óleo por cima só pra decorar. Levar pra geladeira, uma hora mais ou menos já está pronto. Mas olha só, a consistência tá bem firme, é só o tempo da ganache firmar mais e o nosso pavê já tá pronto. Daqui a pouquinho a gente vai falar de precificação. E eu vou falar pra vocês quantas unidades rendeu essa receita. Rende de 6 a 7 unidades essa receita e olha só como que ficou o pavê, hein? Você também pode utilizar menos óleo por dentro, mas assim vai ficar muito caprichado, bem rechado. E o cliente com certeza vai comprar de novo. Então a gente vai falar de precificação, vou te dar o valor sugerido desse produto pra venda. Dura até 7 dias na geladeira e é um excelente produto pra subir ticket médio. Pra você vender na sua confeitaria, eu tenho certeza que vai vender muito. Gente, isso aqui ficou de um jeito que vocês não estão entendendo. Olha isso. Olha por dentro. Ficou muito gostoso, muito saboroso. Façam aí na casa de vocês que vai ser sucesso de venda esse produto. Vamos falar da parte mais importante do seu negócio. Quem não faz precificação perde dinheiro. Já tô aqui na planilha de precificação no computador, onde ela faz precificação de forma automática, incluindo todos os seus custos, sem precisar fazer conta nenhuma. Aqui você coloca suas despesas, a ficha técnica do produto e a embalagem do produto. Essa receita rendeu 7 unidades. A unidade ficou num custo de R$4,40 já com a embalagem. Mais custo operacional R$5,06. Margem de lucro de 40%, descontando taxa de aplicativo e taxa de maquininha de cartão. O valor sugerido de venda é de R$12. Pode vender de R$8 a R$12 esse produto. E se a planilha de precificação faz sentido pra você e vai te ajudar a precificar seus produtos de forma automática, vou deixar o link do método de precificação aqui na descrição do vídeo pra você. E pra faturar R$5 mil por mês vendendo esse potinho de pavê de óleo, você precisa vender na média de 20 pavês por dia trabalhando 26 dias. Esse produto você pode vender tanto na rua como você pode vender no seu delivery também. Use sua criatividade pra estar vendendo esse produto que pode dar muito certo e você pode ganhar uma grana muito boa. Não tem segredo pra vender esse produto, ele é muito fácil de se fazer e a margem de lucro é excelente. 40% de lucro faturando R$5 mil, vai ter aproximado ali R$2.500 de lucro sobre esse produto. Então é um excelente produto pra você poder estar vendendo dentro da sua casa e ganhando dinheiro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos pra receber as notificações, me siga no Instagram também, eu tiro todas as dúvidas lá. Um grande abraço, que Deus abençoe e multiplique muito as suas vendas. Até mais galera, tchau, tchau.